Por que, por que, eu quero saber 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 A zebra tá vestindo um pijama listrado Será que é de seda, será que é bordado A tartaruga leva a casa em cima das costas Será que ela não cansa, será que ela gosta Por que, por que, eu quero saber Por que, por que, eu quero saber O tatu se enrola e vira uma bola Será que é futebol que joga nessa hora O mico é leão, mas gosta de banana Será que o mico é bravo e o leão que leva a fama Por que, por que, eu quero saber 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 Porque, porque, porque eu quero saber